Essa é a quarta prisão, o pântano das trevas. E você é o espectro guardião dessa prisão? Sim, Flejas de Licaon, a estrela celeste do crime. O quê? Morram, cavaleiros de Atena! Uibô, infernal! Agora é a sua vez de se juntar a eles. Agora sim, Tania, explosão galáctica! Pensei em perguntar a você quanto tempo se leva até a quinta prisão, mas... Deixa pra lá. Hoje vamos falar sobre o próximo Classe A que será lançado no servidor global, o Flejas de Licaon. O personagem Classe A Espectro, que tem como objetivo que ele fica mais na vibe defensiva de proteger algum aliado, tipo Xion, tipo Xion Divino. Porém, na medida que ele vai protegendo os aliados, ele também tem a possibilidade de aumentar o seu dano. Bem-vindo, Cavaleiros da Amazônia, a mais um vídeo de canal do Nagsang, Seiya Awake. Então bora lá conferir do que ele é capaz. Então, aqui ó, pra vocês já perceberem, ele tem uma casa bem interessante. Afinal, temos aí o Xion de Ouro, temos o Aldebo Divino, o Xion Divino, que são bem interessantes. E o Cano de Agomarinho também. Então é uma casa que tem bastante personagem. E mesmo que você não pegue ele para upar, pra usar, só de você subir as estrelas dele, você já vai favorecer o Aldebo Divino e o Xion Divino do Agomarinho, que hoje são bem interessantes no meta atual. Eles tiraram os Classe A pra gente poder testar lá nos duelos sagrados. Então só podemos testar por aqui também. Então bora lá, vamos conferir aqui as sugestões de time que eles estão usando. Um time bem defensivo, né, que vocês sugerem aqui pra gente no COTS. Então, aqui é um ataque básico, tá? Esse ataque básico dele, ele dá um ataque normal, porém, ele consegue dar um ataque acumular dano, conforme as outras skills dele também, beleza? A gente vai falar sobre isso já já. No caso aqui, deixa eu só pegar a minha colinha sobre ele, que é muitas skills. Esse daqui, ele dá um buff em um aliado, esse buff, ele vai gerar 30% de shield nesse aliado, ou seja, lembra que eu falei que ele é na vibe de proteger aliado? Tá certo? Então ele vai gerar esse 30% de shield, e no caso também, o aliado que tiver buffado com o shield, toda vez que ele dá o ataque básico, ele vai acompanhar, dar uma assistência, tipo mais o Riham, o Doku, o Yoga Dourado, somente para o ataque básico, e ele vai dar um ataque em área também. Você pode pensar até mesmo em uma build aí de debuff pra ele, já que ele poderá dar duas vezes ataque básico, tá? O buff dura por duas ações. A dica aqui é que tem tempo de recarga, é uma vez, e uma vez sim, e uma vez não, uma vez sim, uma vez não, tipo o Ayakos de Garuda. Esse aí é um problema, se fosse permanente, poderia até ser melhor. Quem sabe um CR dele, deixa aí permanente também. No caso aqui, eu deixo só ler aqui qual ficou a tradição dele. Likaon salta um uivo do inferno para nos inspirar. Escolhe um aliado para ser buffado. Adicione ao alvo o shield equivalente a 30% do seu PV máximo. No caso, eu acho que o PV seja do Likaon também, tá? Porque não fica claro na tradição, e dura por duas ações. Quando o alvo buffado atacar, Likaon atacará todos os inimigos. A tradição da sua skill base, que é essa daqui, né, que você vê que tem bastante texto, ele causa 60% de dano físico a um inimigo. Likaon, quando usar a sua skill 2, na próxima vez, ele acumulará 40% do dano causado da última vez. Aqui não fica claro se vai ser do aliado buffado ou do Likaon. Eu acho que é do aliado buffado. Se for do aliado buffado, dá pra tentar aí alguns combos pra aumentar bastante o dano, né? E continuando aqui, o valor de dano cumulativo não excederá a 100% do poder de ataque do Likaon. Ou seja, ele pode no máximo dobrar o dano dele, pelo que eu entendi aqui, tá? Pela sua skill 2. A sua skill 3, que é essa daqui, é uma passiva. O aliado buffado pelo skill 2 será protegido por Likaon e quando receber um ataque, Likaon resistirá ao ataque até 3 vezes. Aqui, infelizmente, esses botes retardados, eles não estão, eles não são retardados, eles são inteligentes, né? Eles não atacam o aliado buffado. Então não deu pra eu ver como é que funciona isso daqui. Mas, pelo que eu entendi na tradução, ele vai anular 3 danos do aliado. É tipo o Xion, quando anula o dano, mas o Xion vai devolver o dano, né? O Xion consegue anular até 5 danos. O Likaon vai proteger o aliado buffado até 3 ataques. Só não sei se vai direcionar pra ele, né? Tipo o Cassius puxando e aí ele anula o dano ou vai direto no aliado. Eu fiquei aqui mais de 10 minutos em live, inclusive, eu fiz uma gameplay com ele, testei ele em live, trocando ideia com a galera. Se você ainda não acompanha nas lives, link na descrição pra você acompanhar eu tanto no YouTube, lá no canal NemLives, quanto na Twitch, NemPlaySS, beleza? E, por fim, temos aí a sua passiva, que é essa daqui, ó. Então vamos lá, lê aqui. O Likaon resiste a 35% do dano recebido, e a resistência é acumulativa e limitada a 40% do PV máximo do Likaon. Quando o dano resistido atingir o limite, Likaon adicionará 100% do dano que ele receber ao próximo ataque básico dele, e o dano adicional não excede a 10% do PV máximo do Likaon. Então se o Likaon tem aí, sei lá, 15 mil pontos de vida, ó, 150 mil pontos de vida, ele poderia dar só de bônus 15 mil de ataque dano extra, né? Lembrando que ele também tem dano extra com a Switch 2 sendo bufano, o aliado, né? E mais o dano do seu ataque básico. É muito pouco dano, né? Pelo que parece que ele vai dar. Mas se você pensar que vai dar duplo turno pra alguém, então, pô, vamos lá, ataque básico dele, 10 mil, mais 45 mil de bônus. Isso a gente vai cosmar ele de PV, tá? Aí ele vai causar, sei lá, dois ataques, 100 mil. Pô, aí já é interessante. Mas isso, se acontecer todos esses poréns, né? Então como vocês estão vendo aqui, ele é mais focado em proteger o aliado. Então vamos colocar aqui no milo. Colocar aqui na velocidade 1 pra vocês verem. Cara, se eu não me engano, é o mesmo uivo do Nacho de Lobo, né? Só que diz que em roxo e não verde. Beleza, vocês podem ver que aqui tá o buff no aliado. Tem um lobo aqui em cima e tem um shieldzinho que ele aplica. Vou atacar e ele vai atacar junto, ó. O ataque é taconhado. Vou atacar de novo. Ele é taconhado, beleza? E o shield já foi embora. Vou colocar em outro aliado aqui. Só que aqui, ó, como vocês podem ver, tem cool time. Infelizmente aí que flopa um pouquinho a estratégia, né? Esse aí é o ataque. Então vamos atacar aqui, ó, com a sua skill 2, com a sua skill 3. Ele não vai dar assistência, ó. Mas o buff permanece ainda na artemis. Eles perceberam que ele tava chamando o ataque pra ele. Então acho que é isso que ele faz, gente. Ele deu... Ah, ele é tipo o Cassius, né? Então ele tava aguardando nos meus testes ele atacar o alvo com o uivo. Mas ele simplesmente direciona o ataque pra ele. Vamos fazer um novo teste? Aqui, ó, bufei o Shun Divino. E no Cassius, você vai ver que ele vai fazer uma posição na hora que ele fazer uma animação aí. E o ataque for nele, quer dizer que ele tá chamando o ataque pra ele, igual é a vibe do Cassius. Aí não funciona dessa vez, né? Vamos de novo. Então bora lá, conferir. Olha lá, chamou, tá vendo? Aí tomou 33 de dano. Aqui não dá pra saber se ele perderia dano. Tá vendo que aí tem vezes que ela tava atacando ele sem animação? Então é isso. A vibe do Likaon. O Likaon, então, ele é um personagem protetor. Cara, talvez ele possa ser até utilizável para algumas estratégias que não me venham no momento de estratégia defensiva que vocês podem compartilhar aí. Principalmente, ah, o Shun foi banido, o Shun Divino foi banido. E aí, o Likaon como opção. Ou até mesmo você não quer investir no Shun Divino ou no Shun Sapura ou não tem condições no momento pra investir. É uma boa, é uma alternativa a se pensar, né? Agora, pensando em quem que ele poderia acumular bastante dano com ataque básico, seria interessante em builds que o alvo também poderia dar alto dano com ataque básico, né? Hoje, atualmente, quem causa bastante dano de ataque básico é o Milo, principalmente com seus ataques em área. Também temos o Milo, o escorpião normal, que causa bastante dano com seu ataque básico. Temos o Shijima também, né? Da build que fica dando ataque básico. Lembrando que se o alvo tiver também vários ataques, né? Por exemplo, o Shijima com a build de Blirip, você estaria anulando o buff, né? Que ele dá pra que ele fique dando ataque em área. Tem que ficar ligado nisso aí também. A área é chique, talvez, né? Que ele dá aí dois sucos no chão também. Mas com muitas sugestões, não sei se essa seria a melhor estratégia. Teremos que verificar o potencial de dano dele nos duelos relaxes, pra verificar se tem como estratégia viável ele como causador de dano. Mas ele como defensor é uma estratégia até ok. Não achei tão ruim assim. Agora eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acharam do Fledges de Likaon. Vocês gostaram dele ou não? O próximo Classe A que a qualquer momento pode chegar no Global, vai saber com que tipo de evento que ele vai chegar, né? Eu espero que pelo menos chegue com toca de gemas limitada. E temos aqui o Golem, né? O Rock de Golem. Esse sim, eu acho bem da hora. Já tem gameplay dele. Avaliação dele, né? Lá no servidor de teste. Ele não teve muitas operações lá. Então, cara, esse aqui eu estou bastante hypado. Se você ainda não conhece o Rock de Golem, você está nos cards, eu avaliando a gameplay dele, beleza? Então, esse é o Fledges Amazonas. Esse foi um pouquinho do vídeo do Fledges de Likaon. O que vocês acharam dele? Vocês lembravam dele? Eu não lembro dele, não, né? Mas é isso. Eu vou ficando por aqui para mais vídeos que vocês estão ligados. Vai ter alguns indicadores nos cards, como do Rock de Golem. Esse daí na tela. Valeu e fui! E aí 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 E aí